E fala meu povo, tudo beleza com vocês? Pois bem, olha eu aqui com mais um episódio de Monster Legends e não Monster Adventures. E sim, eu vim trazer pra vocês aqui mais uma novidade. Eu vim trazer pra vocês aqui como funciona a taverna de recrutamento, né? Inicialmente vocês devem comprar aqui em construir, né? Em especial a taverna de recrutamento e ativá-la com alguns amigos aí pra poder abrir, né? Segundo, vocês devem pegar e clicar em um desses quadrinhos aqui onde vocês estão vendo as pessoas, estão vendo aqui, ó? E clicar neles e vai aparecer uma lista de amigos onde vocês vão escolher todos os amigos que aparecerem nessa lista e aí vamos aguardar. Então, esses são os prêmios que vocês poderão obter, tá? O negócio é o seguinte, galera, é... pode ser... Ó, aqui, tipo, aqui, vocês não podem pegar o mesmo prêmio duas vezes, tá vendo? É... pode ser que, por acaso, você não veja algum desses. Provavelmente é porque você não tem nível pra poder ver essa recompensa ainda, tá? Esse valor ainda, essa coisa aqui que vocês podem ganhar ainda. Tá? Então, o que que vai acontecer? É... Aguardem aí vocês conseguirem um nível mais ou menos. Eu no 33, 34, já podia ver tudo isso aqui, né? Mas eu acho que antes, até eu acho que eu podia já... já ver esse outro aqui, ó, né? E no caso, pra quem não conseguiu fazer o Duchess, né? Que é o nosso querido aí... Obelisco. Pode conseguir ele dessa maneira. Ou até mesmo aqui, 15 joias, se for mais interessante pra vocês, tá? Eu vou pegar o Skipless, né? Porque eu também não tenho ele nessa conta. Então, vou obter recompensa, tá? Agora aqui apareceu novamente pra que eu pudesse recrutar. Ó, não saiu a cabecinha das pessoas aqui ainda. Deixa eu ver se vai sair. Olha lá, ó. Exatamente assim que fica, tá? E eu vou dar um exemplo aqui de como se recruta, então, pra vocês agora. Vou clicar aqui em recrutar. Esses são os meus amigos, tá? Vocês vão ver que tem gente aqui que não joga o jogo. Obviamente, tá? E você vai clicar em convidar amigos. Se algumas dessas pessoas aceitarem, muito que bem, vocês conseguirão aí seus prêmios, tá? Eu não vou clicar em todo mundo aqui de novo, porque eu já consegui os três aí que eu precisava pra mostrar pra vocês como é que funcionava. Beleza, meu povo? Então, o nosso bichinho ou o prêmio que vocês quiserem. Se for joias, vai direto aqui. Se for comida também, se for item também. Se for monstro, vem aqui e a gente pode usar... Ah, é. Minha incubadora não tá livre ainda. Deixa eu ver o que que tem lá. Às vezes dá pra tirar alguma coisa? Não, não dá pra tirar. Mas é isso aí, então, galera. A dica de hoje é como utilizar a taverna. É bem simples. É só clicar ali e selecionar todos os amigos. Lembrando que os amigos não jogam monstros legentes. Então, convidem os amigos seus aí que jogam Dragon City, vamos supor. Quem sabe eles não começam a jogar monstros legentes aí pelo seu convite. E você pode conseguir isso da taverna, tá? Lembrando que os amigos que já jogam não vão aparecer. Então, não vale. Tá, beleza? E é isso aí, meu povo. Convidem as pessoas. Não fiquem insistindo, tá? Conversem com elas pra tentar conseguir aí de uma maneira bem amigável conseguir isso aí. E é isso. Um grandioso abraço a todos vocês. Valeu, falou. E até mais uma dica aí com mais monstros legentes pra vocês aqui no canal. Repetentes. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir e acompanhar o nosso canal. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar aqui embaixo em gostei. Se você não gostou do vídeo também, clica aqui embaixo em gostei pra ajudar na divulgação do vídeo. Se você quiser mais vídeos sobre qualquer coisa aí do canal e acompanhar, clique aqui embaixo em inscrever-se, pessoal. É isso aí. Se você achou uma bosta, não gostou de nada, compartilha esse vídeo ou favorita aí, porque às vezes o pessoal gosta, né? Aquela coisa. É isso aí. Muito obrigado por acompanhar. Valeu e até mais com mais monstros legentes no canal. Repetentes.